Foi lançado na noite de ontem, na igreja de São Sebastião, o livro Família Minha de Cada Dia, de autoria do Frei Cícero dos Santos. O lançamento do livro contou com a presença de fiéis católicos e membros do Poder Executivo. Juntamente com a obra literária, foi lançado um CD com faixas de músicas católicas. Frei Cícero destaca a importância da temática de suas obras. Uma forma assim da gente incentivar a população de Parnaíba, principalmente os jovens escritores, que é possível, através das suas ideias, você publicar um livro. Esse livro tem o método vejo, gaia e agir. Então a família de Deus, a família de Nazaré e a família de hoje. E no final vai despertar a vocação, que a vocação nasce da família. É na família que a gente cresce e desenvolve os dons e os talentos. O livro Família Nossa de Cada Dia contou com o apoio da Prefeitura de Parnaíba, através da Superintendência de Cultura, pois a obra foi contemplada pelo edital de incentivo à cultura. Nós ficamos muito felizes, o nosso projeto, os nossos editais, o nosso financiamento público, poder contemplar uma obra como essa. Ficamos muito felizes, estamos aqui para poder estar estimulando cada vez mais a produção literária na nossa cidade, para que a produção literária possa cada vez mais colocar Parnaíba no cenário estadual e regional, como uma cidade de leitura, como uma cidade de produção de textos, de livros, como uma cidade cada vez mais afirmativa da sua participação na literatura regional. E aí Obrigado.